Olá, amores! Pro Maria aqui mais uma vez com vocês. Estive naquele intervalozinho aí massa, deu tempo de fazer aquele lanche gostoso? Pois é, nossa aula já vai começar, mas não esqueçam de passar lá no canal da Seduc, fazerem a inscrição de vocês, ativar o sininho das notificações e a parte importante. Então, é importante quando se inscrever lá no canal da Seduc, tá? Assistir os vídeos de Pro Maria, dar like em todos eles, né? E deixar aquele comentário maravilhoso, tá? Diz lá o que é que você tá achando das aulas, estão fazendo lá as experiências e quem está fazendo essas atividades, né? Esses momentos lúdicos, esses momentos de experiências, tira uma foto, vai lá no Instagram, ó, marca a Seduc, publica a foto e marca a Seduc, porque se você só, né, vai lá, posta a foto, a Seduc não tem como saber quem é você. Então, vai lá, marca a Seduc na foto, publica nos Instagram, coloca lá, né, no perfil de vocês direitinho, para que a gente consiga, ó, compartilhar e ver o que vocês estão fazendo aí nesse momento de ensino híbrido. É mais um imenso prazer estar aqui em mais uma aula com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Vamos lá para a nossa aula de número 34. Deixar para colocar aqui o slide para vocês. Fazer igual, aí, eu ia dizer, eu vou fazer igual a Maísa lá no SBT, vem slide, vem slide. Então, vamos lá. Observando e desenhando. Desenho de memória. Então, a nossa aula hoje, né, vai ser sobre o que será, gente? Desenho, olha que delícia. Bom, nossa aula de número 34. Nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Pro Maria aqui, mais uma vez com vocês. Estão animados? Porque eu estou muito, mas muito animada para essa aula. Olha, joga essa preguiça aí para bem longe, pelo amor de Deus. Preguiça aqui não, tá, gente? Dá aquela sacudida. Se tiver com som, dá mais uma chacoalhada aí e vamos para a nossa aula. Arruma a postura, arruma o material, porque agora, ó, vocês irão amar o conteúdo que a prova vai passar para vocês hoje, tá? Bom, o ato de desenhar, porque, obviamente, se a gente vai falar sobre desenho, a prova vai dar algumas explicações aqui para vocês. Pois é, o ato de desenhar, gente, ele é espontâneo em muitas pessoas. Esse ato de desenhar, ele é tão espontâneo, mas tão espontâneo, que o homem, o homem pré-histórico, aquele homem que, às vezes, a gente chama de homem das cavernas, ele já desenhava lá nas cavernas, né? E através desses desenhos aí, é que sabíamos de tantas coisas. Pois é, de tão espontâneo que é esse ato de desenhar. Às vezes, a gente chega lá, né? E pega um lápis e começa a rabiscar, porque desenhar, né? Ele vem aí, né? Parece que ele já vem junto com o ser humano. Então, o falar, o ouvir e o desenhar também é muito espontâneo aí nas pessoas. Bom, a gente não precisa lá de muito pretexto para desenhar, não. Eu, pelo menos, desenho com várias coisas em vários momentos. Tem gente que desenha até lá, chega lá no fundo do carro, desenha alguma coisa. E, para a gente desenhar, a gente, obviamente, precisa de um local adequado. Rabiscar o braço da carteira e da escola, ó, negativo, não é legal. Rabiscar as paredes, desenhar na parede, na parede do banheiro, não mesmo. Então, se a gente quer desenhar, a gente desenha no caderno, a gente pega uma folha lá, né? Já foi utilizada, reaproveita num papelão. Mas, por mais que seja aí um ato espontâneo, a gente precisa de um local adequado. Até porque, né? A gente vai desenhando, vai guardando aqueles desenhos. É bem interessante, porque depois a gente vê aí o que a evolução, tá? Bom, mas aí a gente também precisa de alguns materiais para fazer um desenho. Precisa de lápis, a gente precisa de caneta, de pincel, tinta, carvão, galho, pedra. A gente precisa de tudo isso junto? Não, a gente precisa de o quê? Algumas dessas coisas. Bom, existem aí artistas bem famosos que desenham com carvão, não é isso? Você pode desenhar com galho na areia, você pode desenhar com a pedra riscando aí, né? O chão. Desde quando isso o quê? Não prejudique aí um patrimônio público, como a gente já falou aqui. E lápis, caneta, pincel, tinta, que é a coisa mais comum e que vocês utilizam aí, né? Com a maior facilidade, né? Então, vamos seguir aqui. Olha só para esse desenho. Temos aí uma pessoa, né, aqui na lateral, tem aí uma bicicleta, tem banco, tem árvore, tem um calçamento, não é isso? Tem uma coisa ali no final, o que será isso? É uma praça, é um cruzeiro? O que ali no fundo, será que é uma igreja? O que será isso? Mas percebam que esse desenho, na verdade, ele não tem nada de assim, nossa, eu não vou conseguir fazer uma coisa desse tipo. Ah, eu não consigo. São desenhos bem simples. Então, provavelmente, esse desenho aí representa alguma coisa que essa pessoa já viu. E você sabia que para isso, para esse tipo de desenho, temos um nome? Pois é. Bom, outras pessoas, né, precisam de um modelo. Eu posso simplesmente desenhar alguma coisa que veio aqui na minha cabeça, mas outras necessitam de um modelo. De uma referência, por exemplo, que pode ser interna ou externa. Eu posso pegar alguma coisa, se não eu vou desenhar como isso aqui. Tem outras que fazem uma coisa que vocês chamam de decalcar. Pega uma folha, coloca por cima e, ah, não, vou decalcar. Tem outras que bastam simplesmente pegar uma outra imagem e olhando, que aí vão fazer desenhos belíssimos. Existem aí várias possibilidades. Bom, e as outras pessoas que olham, né, fazem o quê? Desenhos de memória. O desenho de observação. O que seria esse desenho de memória? Olha o nome, memória. O desenho, ó, essa imagem vai estar onde? Na nossa memória. E o outro, que é o desenho de observação, é o desenho que eu olho e vou o quê? Desenhando. Então, eu posso simplesmente olhar para uma pessoa e começar aí a fazer o meu desenho. Mas como eu posso também, né? Não, aqui, ó, eu passei por algum lugar. Lembram lá do nosso conteúdo de linguagem que a gente falou, né? Sobre o relato de viagem? Pois é, imagine só. Além de você escrever aí sobre a sua viagem, você também, ao invés de trazer aí fotografia, você fazer um desenho. Isso é o quê? Olha um desenho que é de memória. Memória. Já o desenho de observação, a gente vai fazer referência àquele pé de feijão que a gente plantou lá atrás. Pois é. É que lembra que tem lá, olha, faço o desenho da evolução? Então, isso aí é de observação. Eu vou lá, olho, volto e desenho. Então, conseguindo aí observar as duas diferenças, vou pró mais para ainda. Sei lá no meu relato de viagem, né? Eu escrevi o que aconteceu na minha viagem. Eu posso também fazer o desenho olhando para aquela paisagem enquanto eu ainda estou ali. Pode. Aí não será um desenho de memória, será de observação. Mas se você faz esse desenho quando você chega em casa, que você retorna da sua viagem, e aí você faz esse desenho, ó, pelas coisas que estão aqui na sua cabeça, é um desenho de memória. Mas não é difícil, não. Vamos falar até... Olha só um tênis aqui bem legal. Está bem desenhadinho, bem lindo, né? Bom, desenho de memória, gente, é o desenho produzido utilizando apenas as imagens que estão guardadas na nossa mente ou na nossa memória. Então, eu agora poderia sentar aqui e dizer o seguinte, olha, eu vou fazer um desenho. E que tipo de desenho poderia ser esse? Um desenho aí de memória. Eu poderia desenhar, por exemplo, a matinha. Eu não preciso olhar uma imagem. Existem coisas de lá que eu de tanto ir, de ter morado lá, de ter nascido lá. Eu posso fazer esse desenho, não posso? Eu posso também desenhar a minha casa, que é o local que eu vou todos os dias, o local que eu durmo. Então, eu posso desenhar. Eu não preciso de uma foto, porque eu sei das coisas que estão lá. Eu posso, por exemplo, também chegar em casa e desenhar esse estúdio. Por quê? Porque é um local que eu convivo, que eu sei o que tem, que vai ter o computador, a CPU, que vai ter a mesa, a câmera, que vai ter o ring light aqui, desenhar o microfone ali no cantinho. Porque são coisas que a Pro já sabe, que já memorizou. Então, pela minha memória, eu posso olhar. Mas se eu tiro uma foto do meu estúdio, levo ela para casa e faço esse desenho lá, já muda as coisas. Por que vai mudar, Pro? Porque eu vou estar olhando o quê? Para uma imagem. Aí deixa de ser de memória e passa a ser de observação. Porque muito embora essa imagem esteja aqui, eu estou visualizando. Então, eu estou observando os detalhes. Então, é comum que um desenho de memória, você se passe aí de alguns detalhes. Você faça um apanhado muito mais geral. Então, a gente tem um outro desenho aqui. Olha só esse desenho. E a gente tem aqui um prédio, tem árvores, o sol, a placa pare, alguém aí no skate, e um carro. Então, provavelmente, essa criança que fez esse desenho aí, ela queria exemplificar no momento do dia dela. Então, desenho de memória. Bom, o desenho de memória trata-se de um esboço rápido, de uma ideia inicial, desenhado após um período de atenta observação do objeto em questão. Então, o que é que eu posso fazer também para ser esse desenho de memória? Eu posso observar, 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 e depois eu posso fazer o quê? E, não, eu já olhei aqui, estou olhando aqui o espaço inteiro, estou observando, mas não vou tirar a fotografia, eu estou observando, estou vendo que tem a minha garrafinha de água aqui, o material de colorir, o microfone está ali, tem o suporte e tal. Estou olhando tudo, observando tudo, para depois fazer o quê? O desenho. Gente, essa ideia de observar, ela é tão fantástica e tão importante, porque ajuda vocês aí, por exemplo, a retornar para casa, se você se perdeu de alguém em algum espaço, se você observou tudo ao seu redor, você vai saber dizer como que estava, tipo, saiu com o seu responsável. Fale shopping, por alguma razão você se perdeu dele, e aí você não observou a roupa, você não observou nem a roupa que a pessoa que estava com você estava, estava com você estava, ficou estranho, não é? Pois é. E aí o que você pode fazer? Olha, começar a observar tudo ao seu redor, observar o seu quarto, o quarto com o que você, o local onde você dorme, desculpa, e aí você vai observando tudo, e aí você vai exercitando a sua memória, e aí depois você pode o quê? Tentar aí fazer desenhos, então, vamos exercitar, pensar aí na sua sala de aula, como era a sua sala de aula antes, e agora, e se fazer um comparativo, mudou alguma coisa, então, a pessoa com o que é o seu responsável, não olha, mas pensa aí, meu responsável, meu responsável, ele está usando que roupa hoje, e ontem, comecem a exercitar, porque isso é muito importante para vocês, principalmente nessa fase aí, né, de desenvolvimento de vocês, por quê? Porque você nunca sabe quando você vai precisar dessas informações que a gente acha que não é importante, tá? Olha esse desenho aqui, bacana aqui, bom, olha só essa imagem aqui, né, uma banana, você sabe, um abacate, e aí eu tenho uma maçã, eu tenho uma laranja, e aí eu tenho imagens de frutas, né, que a Proja sabe como que é, eu sei que a maçã tem a casca vermelha por fora, ela é branca por dentro, aí a banana, né, o abacate, que eu sei que tem um caroço marrom, a banana ali está meio pintada de amarelo, mas porque ela é madura, ela realmente tem esse tom, e ali eu tenho uma laranja, é, eu preciso, né, estar ali observando, não, são informações que você já tem aonde? Na memória, então são desenhos que eu posso fazer de cabeça, de memória, não preciso estar olhando para essas coisas, se eu disser para vocês, olha, desenhe a frente da sua escola, então você já sabe, por quê? Porque você já sabe como é a frente da sua escola, se eu disser para vocês, olha, desenhe um tomate, vocês não precisam, ah, o que é um tomate? Não, você já tem a imagem do tomate na sua cabeça, então para passar para o papel, é muito mais fácil, tá? Bom, encontre aqui, três diferenças, por que a Proja trouxe isso aqui? Porque às vezes a gente olha para uma imagem, enquanto a prova conversando, vão procurando aí, às vezes a gente olha para alguma coisa, a gente não percebe, a gente não percebe o que está fora do lugar, a gente chega em casa e não percebe, a gente não percebe o que, arrumou nosso material, a gente não percebe que a gente esqueceu alguma coisa, não é isso? A gente não percebe que o motorista aí do ônibus, né? Ele mudou, o pessoal que pega aí o ônibus para ir para a escola, a gente não percebe várias coisas, então várias situações, elas passam o que? Despercebida pelo nosso olhar, então fiquem mais atentos, atentos aí, observem mais tudo que está o que? À volta de vocês, porque isso é muito, mas muito importante mesmo, tá? Então, quais são as três diferenças? Vamos ver? Olha uma, ó, a asinha aí do galinho, olha a outra, ó, o cordãozinho, e olha a outra aí, né? A pontinha aqui do balão. Então, assim, se eu mostrasse essas duas imagens separadas, vocês iriam olhar e iriam dizer, não, são imagens iguais, e talvez essas diferenças aí, para a maioria de vocês, passassem despercebida, pois é, mas, é isso que a Prô está dizendo, comecem a prestar mais atenção aí, né, as coisas que estão ao quê? Ao redor de vocês, tá? Para que elas não passem despercebidas. Bom, uma imagem aqui, fácil, se eu digo, desenhe uma árvore, automaticamente, vocês desenham uma coisa desse tipo aí, colocam o matinho embaixo, fazem o caule, não é isso? Colocam essas frutinhas vermelhas, que vocês julgam que são maçãs, sendo que a gente aqui no Brasil, até pede maçã, a gente nem vê, né? Então, vamos lá. Desenha uma casa, e aí você desenha uma casa com a chaminé, que a gente também nem usa, aqui no Brasil, mas, essa é uma estrutura básica, que a gente vai lá desenha, porque é o quê? São informações que já estão aonde? Na nossa cabeça, não é isso? Então, vamos lá, mais desenhos para vocês. Mas, se a gente olhar aqui, olha só, olha esse, tem poucos detalhes, esse aqui já tem mais, não tem? Tem uma cerca, tem porta, as cores, já são mais cores, e esse aqui ainda tem mais detalhes, não é isso? É uma colheita aí, né, são vários frutos, né, são três crianças, e aí tem uma vegetação, são cestas, olha a quantidade de informação que a gente já vai ter nessa daqui. E aí a gente vem para esse aqui, né? Shrek para sempre, o capítulo final, uma animação maravilhosa. E aqui, olha a quantidade de informação que a gente tem aqui, Shrek está segurando a placa, tem um pirulito ali, que está pela metade, não é isso? E aí a gente tem os filhinhos do burro, tem os filhinhos aí do Shrek, tem o gato de botas, e aí já tem o Pinóquio, né? Tem o vilão aí dessa, desse filme, dessa animação, tem os três porquinhos, então tem várias coisas, tem Fiona lá atrás, que está aí com o cabelo solto, então tem várias informações. Então, se eu perguntar para vocês, onde é que vocês iriam conseguir desenhar mais rápido? O que seria mais fácil aí para desenhar esse desenho de memória? A árvore, a casa, a segunda imagem ali, né, das crianças na colheita, essa imagem do Shrek, então quanto mais detalhes, né, esse desenho de memória já fica um pouco mais complicado, então, quando esse desenho tem muito mais detalhes, ele é um desenho de observação, que é aquele que eu estou olhando, estou falando sobre os detalhes, tá? Então vamos seguir. Agora é o quê? fazer mão na massa. Então vamos todos aí, né, experimentar, fazer esse desenho de observação. E o que é que você vai precisar? Vai precisar de lápis, vai precisar de material para colorir, e vai precisar de papel, que pode ser um papel ofício, que pode ser o seu caderno, que pode ser aí um papelão, e com relação ao material de colorir, você vai utilizar se você achar que é necessário. Mas se achar que antes, assim, não, eu quero utilizar só o lápis, inclusive, existem aí, né, vários artistas que utilizam o carvão, que utilizam apenas o lápis, então tudo vai depender de você, até porque agora, o artista é você. A prova vai dar algumas dicas com relação ao desenho, mas o artista será você. A mágica vai acontecer, a Pró Maria vai mudar aqui o cenário, vai sumir esse rosto dele, a gente vai, né, vamos todos aqui, né, desenhar esses desenhos de memória, tá, vamos lá? Pró Maria voltou aqui para vocês, né, isso, para fazermos alguns desenhos de observação, e a Pró falou que vocês precisariam de papel, de lápis, material para colorir, então a Pró trouxe até tinta aqui, mas a gente não vai utilizar a tinta, vou colocar aqui no cantinho, né, lápis de cor, hidrocor, vou colocar aqui, e aqui dentro desse estojo, né, Pró Maria trouxe aqui algumas coisas para vocês conhecerem. Bom, quando a gente vai desenhar, né, a gente precisa de lápis, certo? E aí a Pró trouxe para vocês, na verdade, né, o estojo dela, com o material dela de desenho, né, a Pró está procurando aqui a borrachinha dela, deve ter fugido também, junto com o Shurek lá em Felizes para Sempre. Bom, e aí vocês nunca, provavelmente não tenham reparado, mas no lápis, né, ele tem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui, deixa eu ver se dá para ver direitinho, acho que com o zoom não, né, mas vem escrito aqui assim, HB, aqui, esse lápis HB, ele é um lápis mais fino, aí, depois do lápis HB, né, aí você vai ter o 4B, tem o 2B também, tem o 2B, aí vem o 4B, que é esse aqui, né, o 6B, que é esse aqui, que a Pró está segurando, talvez vocês ainda não consigam visualizar, mas ele vem escrito aqui, né, aqui na pontinha, geralmente ele vem aqui, ó, aqui, deixa eu mostrar assim, aqui, 6B, ele vem escrito aqui, tá, e aí tem o outro aqui, que é o 8B, e o que é que muda aí de um lápis para o outro? A Pró vai mostrar aqui para vocês, tá, ela não achou que é um lápis, tradicional também, a Pró trouxe aqui, né, então vamos lá, bom, a Pró vai riscar aqui, para vocês visualizarem a diferença do grafite, o grafite que é isso que está aqui na ponta do lápis, ó, olha esse, é um lápis tradicional, esse aqui também é um lápis tradicional, mas ele é um pouco mais macio, aí, ó, aí a gente vai para o 4B, ó, tá vendo? e aí tem o próximo, que é o 6B, percebam que a Pró, inclusive, já fez a ponta dele, já deixou a ponta dele um pouco maior, e aí, ó, já é mais macio, e o último, né, que é esse aqui, que é o 8B, e aí a Pró vai trazer aqui para vocês, às vezes a gente acha que não faz diferença nenhuma ao lápis, mas percebam que a cor dele, ele vai aumentando, e além de ir aumentando, esse grafite aqui, né, essa pontinha aqui do lápis, ó, ela, à medida que vai aumentando a numeração aqui, ela vai ficando um pouco mais macia, e qual a influência disso no desenho? A influência disso é que o desenho, ele fica um pouco mais profissional, estou guardando aqui a folha, vamos começar, tá? Bom, folha branca, e lá apareceu uma imagem, a primeira imagem que a gente teve foi o quê? Olha, uma árvore, não foi isso? Aí a Pró falou, olha, todo mundo tem essa imagem aí na cabeça, que é o quê, ó, a árvore que faz assim, não é isso? E aí a gente vai, olha, a gente tem o quê? Para desenhar, pode ir apagando, tem uma borrachinha, geralmente as borrachas melhores são essas brancas, né? E aí aqui, ó, pronto, e aí eu preciso do... Bom, a árvore, ela vai estar sobre alguma coisa, não é isso? Olha só, e aí aquela árvore lá, ela tinha o quê? Frutos vermelhos, não foi isso? Ó, minha árvore aqui, eu posso inclusive apagar isso aqui, porque eu não estou vendo dentro da minha árvore, né? E aí aqui, ó, bom, eis que a Pró desenhou a primeira imagem dela, algo que é de memória, lembrei daquela imagem, fiz essa daqui, foi fácil? Foi, por que que foi fácil? Porque, ó, é uma imagem simples, perceba que os desenhos que a Pró foi colocando são o quê? Imagens simples, e aí, Pró, mas isso aí não faz muito parte do seu dia a dia, não, beleza, vou colocar outra aqui, desenhar alguma coisa do meu dia a dia, certo? Vamos lá, vou desenhar aqui, né, a frente, a Pró pegou um outro lápis, um lápis que ela gosta bastante, é um lápis da Barbie, gente, né? Desenhar a frente do Maestro Miro, a gente sabe que tem o quê, ó, o muro, é isso, e aí aqui, e aqui a gente sabe que, ó, tem o quê? O portão, esse portão, ele é de grade, não é isso? ele é oval assim, ó, gente, aqui em cima ele faz a curva, né, os dois, e aí, obviamente, gente, é um desenho, se é um desenho, eu posso fazer o quê, ó, apago quantas vezes quiser, mas eu preciso ter cuidado para não rasgar o meu papel, não é isso? Então, aqui, aqui, e aqui a gente sabe que tem o quê, ó, o passeio, não é isso? a gente vai arrumando aqui e vai fazendo isso aqui, aqui, eu vou botar uma grade aleatória, porque, por ser um desenho de memória e não de observação, a Pró não sabe como é a grade aqui do maestro Miro lá fora, então ela vai desenhar o quê? Aleatoriamente, mas ela sabe que aqui é um portão de grade, não é isso? Então aqui, eu vou desenhar aqui, né, vou fazer umas grades aleatórias aqui, e aí ela vai, né, desenhando, e daqui ela vai puxar outro, e aí ela vai puxar aqui para baixo, e vai assim, né, vamos puxar outro assim, e outro assim, e outro assim, e pronto. E aí ela desenhou uma grade, né, mas ela sabe que aqui, ó, tem um lugarzinho, que é o lugar da chave, que ela sabe que é quadradinho, então ela vai apagar aqui, e já vai desenhando, ó, quem sabe que tem o quê aqui, ó, a maçoneta, não é isso? Ó, então, eu estou, ó, já sei aqui, né, eu sei que o muro do maestro Miro tem uma barrazinha aqui, ó, que é de uma cor diferente, não é isso? Aqui, eu tenho, ó, o batentezinho, não é isso? Mas eu também tenho o quê aqui, ó, a calçada, e a Pró está fazendo o quê aqui, ó, lembra quando a gente viu as somas geométricas, ela está dando o quê? Profundidade, não é isso? E aí, lembra quando a Pró estava falando sobre todos esses lápis que ela poderia utilizar? Pois é, tem lápis, né, esse lápis aqui, o 6B, por exemplo, são lápis que as pessoas usam muito para fazer sombra, e aí a Pró fez isso aqui, não foi isso? Esse caminhãozinho? Então, eu posso ir aqui, ó, de levinho, mas não é com qualquer lápis, geralmente com esses lápis um pouco mais macios, eu posso vir, ó, ó, a Pró, fazendo o quê aqui, ó, sombra, olha só, e aí já parece que tem o quê? Um caminho em branco aqui, vou fazer sombra aqui desse lado também, ó, você pode utilizar o seu dedinho para poder fazer isso, você pode utilizar um cotonete, você pode fazer tipo aqui, ó, usar um, ó, e chegar aqui, ó, não quero sujar a minha mão, ó, viu? E aí, o que a Pró está fazendo? Olha só, eu posso depois vir com a minha, o que foi que a Pró fez aqui? Ela apagou. Então, a Pró fez um desenho basiquíssimo aqui, de o quê? Ó, um desenho de memória. Ah, Pró, mas eu quero fazer um desenho, um desenho mais fácil, quero um desenho mais fácil, porque seria quase que impossível, né? Quero, não sei desenhar, não sei desenhar, e não quero fazer essa atividade, porque eu não sei desenhar. Então, se eu não sei desenhar, eu não vou fazer. Perguntinha básica para vocês, quando a Pró começou essa aula, ela falou lá dos homens pré-históricos, né? Que alguns chamam aí de homens das cavernas. Alguém deu curso de artes para eles? Não, eles tinham pedra, iam lá na parede, e ainda assim eles desenharam. Bom, quero desenhar um cachorrinho, tá? A Pró não é um exímio desenhista, não, principalmente desenho de memória. Eu sou muito mais aí de fazer desenhos de observação. E aí, eu vou desenhar um cachorrinho. O que é que eu posso fazer? Vou pegar aqui o meu lápis da Barbie, e vou começar. Esse desenhozinho, esse cachorrinho aqui, vai aparecer nas aulas várias vezes. né? Aí eu começo aqui, meu narizinho. Ó, porque eu já tenho essa imagem guardada onde? na minha memória. Ó, facinho, não é isso? E aí eu vou pegar esse meu desenhozinho aqui, e vou melhorá-lo. Nem preciso de lápis de cor. Com os lápis que eu tenho, ou inclusive com um único lápis só, eu vou fazer o que aqui, ó? Pintar o nariz dele. Ó, Pintei, certo? Vou pintar o olhinho dele, ó. E ele já está tomando o quê? Uma outra forma. Não já está? Não está ganhando mais vida? Ah, Pró, eu quero fazer essa sombra aí, que a senhora ensinou agora, que a Pró ensinou. Vou vir aqui no cantinho da orelha dele, ó, olha só. Pintei aqui, pintei aqui desse lado, né? Eu tenho que olhar, né? A sombra. Vamos imaginar que ele está usando um ring light, isso aqui nele. E aqui, ó. E aí eu tenho duas possibilidades, não foi isso? Eu posso vir com o meu dedinho, ó. Não posso vir com o meu dedinho? E pintar a orelhinha dele, ó. Pintei, ó. Posso vir com o meu o quê? Ó, o papelzinho toalha. A questão de você utilizar o dedo, é porque você consegue, na verdade, um controle um pouco maior, porque você, ó, do que com papel toalha. Viram que ficou já diferente? Mas a gente já, ó, como já ficou meu cachorrinho, já ficou diferente. Aí eu vou pegar o meu lápis da Barbie, vou fazer aqui pontinhos, ó. Pronto, ó, vou pintar aqui, passar o dedinho assim, já para ele ficar um pouco diferente. É um cachorro que a Pro já tem o quê? Guardado na memória. E você? O que é que você tem guardado na memória que você pode desenhar? Conseguiu pegar as dicas da Pro? Olha só. Facinho. E vamos tentar. Perceberam que não foi um desenho nada? A Pro fez um desenho mirabolante? Não. Um desenhozinho simples, e que vocês podem aí fazer na casa de vocês. A Pro usou lápis, papel. Posso usar outros papéis? Podem. Mas devem tentar. A gente usa aí agora a criatividade e a imaginação para fazer essa atividade, tá? Não deixem de fazer, porque é muito legal. Comece a observar as coisas à sua volta. Tentem desenhar aí. Hoje é o dia que vocês estão em casa? Massa! Tentem imaginar como é a sua sala de aula. Como é que tem o seu quadro? O que é que tem na sua sala? Tem armário? Tem estante? Quantas cadeiras são? Observa tudo e faz esse desenho. Gente, é maravilhoso. E aí, se eu quiser ainda, o que é que eu posso fazer? Utilizar lápis de cor para quem tiver. Mas quem não tem, olha, quero usar canetinhas. Usa canetinha. E aí, depois que você desenhou tudo, terminou o desenho, você é o artista, certo? Você vai pegar lá, vai chegar aqui embaixo e vai o quê? Assinar. Aí você, ó, Pro Maria vai fazer o quê aqui, ó? Maria, né? Moreira. Ela foi o que assinou. Por que a Pró colocou o nome dela aqui? Porque eu sou a artista nesse momento. E se eu sou artista, eu vou assinar. Bom, a nossa aula está chegando ao final. A Pró espera aí muito que vocês aproveitem aí para utilizar todas as dicas, né? E desenhem, desenhem bastante. Façam uso aí de todas as dicas, né? Nossa aula vai chegando aí ao final. Pro Maria vai aqui começar a se despedir de vocês. E não esqueçam das nossas dicas. E quais são as nossas dicas? Lavem as mãos, ó. Vamos lá para a nossa musiquinha? Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem aí o distanciamento social, tá? Principalmente aí na escola, tá? E pratiquem o isolamento social, se possível for. Mas nunca deixem de se proteger para que em breve a gente volte à nossa normalidade, tá? Um grande beijo de Pro Maria e até a nossa próxima aula!